O professor da PUC, Antônio César Caldas, é o mais novo membro da Academia Goiana de Letras. Ele foi empossado na noite desta quinta-feira. Fazer parte de uma Academia de Letras é uma honraria muito grande e é um cargo vitalício. Com o falecimento do ex-governador Mauro Borges, a cadeira 15 da Academia Goiana de Letras ficou vacante. Para ocupar o lugar, foi escolhido o professor da PUC Goiás, Antônio Caldas. Ele que é diretor do IPEHBC. Nós sabemos que nós temos que agora procurar honrar essa distinção, não é? Levar, fazer com que as letras e as artes também possam atuar na construção de um mundo melhor, não é? Eu aprendi muito na PUC, não é? Nós temos que colocar o conhecimento a serviço da vida. Esse que queremos fazer, então, também dentro da Academia Goiana de Letras. A escolha do professor foi por mérito do seu trabalho, como especialista em cultura, memória e linguagem. Um momento importantíssimo que significa o preenchimento de uma lacuna. Lá onde está uma vaga no painel da Academia, agora vai aparecer a fotografia do Antônio Caldas, como nosso novo companheiro, nosso novo amigo de jornada literária. Para a PUC Goiás, foi um momento de grande júbilo. O reitor Volmir Amado esteve presente para prestigiar o professor. A colaboração, a obra que Antônio Caldas deixa, com sua produção literária e historiográfica, é claro que perdurarão por muitas gerações. E o reconhecimento dele, a ele, pela Academia Goiana de Letras, um grau, um posto, uma cadeira, que poucas pessoas alcançam, e, portanto, expressam o reconhecimento dos pares, dos escritores. É claro que é uma honra muito grande.